Eu também estou com o Lucas aqui, cara. Fala aí, JR também. Se quiser participar, pode participar aí. Como que foi esse evento aí, cara? Qual que era o intuito do evento aí? O intuito do evento era arrecadar alimentos para ajudar o asilo da nossa cidade. Sim. O pessoal que tem carro, baixo, som, se quiser curtir um som ambiente aí, mostrar o seu carro, fotografar, fazer um encontro de galera. A intenção de ajudar o próximo. Não só aqui, como tem em Boa Esperança, que o JR está fazendo ultimamente, está estendendo para a região. Ciberão Bonito, Dourado, Bocaína. Toda a cidade está fazendo um estilo de evento desse aí, para quê? Para estar ajudando a instituição da própria cidade, certo? Então nós estamos se reunindo aí, a galera do som, a galera dos Correm Machado aí, a galera que curte, todo mundo se reunindo para estar dando essa força aí. Fazendo esses eventos beneficientes aí, para estar ajudando em pró ao próximo. Como pode ver, o alimento está aí, certo? Aí, está aqui, ó. O alimento está aí, vai ser entregue aí no asilo de Bocaína, certo? Parabenizar o nosso amigo Lucas aí, que foi o organizador de tudo aí, e sucesso. Agora a gente vai entregar, pessoal, os alimentos aqui para o asilo, tá ligado? Também posso fazer a filmagem também? Sim, posso fazer a filmagem lá dentro? Ixi, é, tá bom. A gente já está aqui no asilo já, agora só falta entregar aqui os alimentos. Vou pegar algumas coisas aqui. A gente já está aqui no asilo. A gente já está aqui no asilo. A gente já está aqui no asilo. A gente já está aqui no asilo.